Meus olhos estão em ti Não posso deixar de te ver Seguro em tuas mãos estou A tua palavra me diz Pra eu não me guiar pelo que vejo aqui Vivo pela fé em ti, meu Deus O vento pode soprar O mar se enfurecer O mundo pode me atacar Maior estou em mim Deus da minha vida Senhor da minha casa Dono do meu coração Confio em ti A minha alma canta Quão grande és tu, Senhor Sobre tudo que vier contra mim Tu és maior O vento pode soprar O mar se enfurecer O mundo pode me atacar Maior és tu em mim Deus da minha vida Senhor da minha casa Dono do meu coração Confio em ti A minha alma canta Quão grande és tu, Senhor Quão grande és tu, Senhor Sobre tudo que vier contra mim Sobre tudo que vier contra mim Tu és maior Tu és maior Tu és maior Meu Deus Senhor da minha casa Dono do meu coração Dono do meu coração Dono do meu coração Dono do meu coração Confio em ti Confio em ti Confio em ti A minha alma canta Confio em ti Não do meu coração Dono do meu coração Obrigado.